A Ilha de Moçambique A Ilha de Moçambique é património da humanidade Os portugueses aqui chegaram em 1498 Eles já sabiam da existência da ilha E de outros portos de comércio na costa oriental africana No século XVI Regista-se o grande negócio de escravos Ilha de Moçambique 200 anos depois